Rapaziada, tava eu aqui no YouTube e achei esse vídeo aqui do nada, ó, FIFA 22 top 20 gols, tá? Desse canal aqui, eu vou deixar o link na descrição, então vamos ver os golaços, deve ser, tipo assim, gols absurdos, porque esse vídeo tem mais de um milhão de views, eu fiquei chocado, tá? Eu não assisti ainda, obviamente, já deixa o seu like aí também, vambora! Começando aqui, ó, com o Manchester City. Deburini que fez o gol, né? Gols impossíveis do FIFA 22, toma! Golaço! Eu acho que assim, golaço, mas... Quero ver coisa mais diferente ainda aqui nesse vídeo, tá? Pegou o goleiro ali meio... Meio viajando, mas foi um chutaço de Deburini, né, mano? Olha a curva que a bola fez, cara. O Neuer poderia ter... Era o Neuer ali, poderia ter pulado melhor, né? Agora é o gol do Haaland, vamos ver aqui. O que é isso? Oh my goodness! Aí foi lindo, mano, porque ele ajeitou na... Olha lá! Ele ajeita no peito e com a esquerda ele solta o foguetasso. Inclusive, falando em Haaland, tomou ansioso pra ver o Haaland jogando no City, mano. Quem também tá? Confesso que preferi realmente o segundo que o primeiro. Agora o Toni Kroos. Vai, me traz um gol diferenciado! Um gol bonito! Muito bonito, na verdade, porque os dois primeiros foram bonitos. Jogada da hora. Ô, louco! É o famoso gol de FIFA, né? Gol de videogame. Ele já domina, driblando ali e já engata um voleio ali. Tipo, completamente real, mas da hora, golaço. Olha lá, toma. Ainda mais o Kroos fazendo isso, né? A gente nunca vai ver o Kroos fazendo isso. Nunca. Mas foi um golaço. E o Benzema ainda deu uma baixadinha pra bola passar. Ainda preferiu do Haaland, por enquanto. Cristiano Ronaldo. Ó, o CR7 partiu lá na frente, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ver que ele vai aprontar, mano. Golaço. Me parece esse do Haaland mais reais até o momento, né? Inclusive, lembrou muito o gol do Van Persen na Copa do Mundo do Brasil. Só que o Van Persen deu um peixinho maravilhoso, né? E encobriu o goleiro de cabeça. Aqui o Cristiano Ronaldo tava disputando a bola com o Pavard. Ó. Ah, foi um golaço, hein, mano? Fala tu. Ele meteu a curva e o Neuer só tá levando cobertura hoje, hein? Nesse vídeo aqui. E ainda rolou... Sim! Vini Júnior. Atenção que é Vini Júnior. O melhor do mundo. Graças a Deus. Golaço. Olha lá, que letra maravilhosa. Mais um goleiro que poderia ter saído do chão um pouquinho mais, né? Eu acho que aí tinha que dar uma ajeitadinha nisso, esses goleiros, porque... Mano... Eu não sei se é o time que ele pula que parece que é errado, né? Ou se ele pode pular mais. Mas foi um baita golaço de qualquer forma. Mbappé. O Ney levou, tocou. O que o Mbappé vai fazer? Vai driblar o goleiro? Abusou, abusou. Abusou. Tirou onda. Tirou onda. Ele fez a finta ali, tirou o zagueirão, né? E ainda ficou deitado. O famoso Tartaruga Ninja, né, mano? Tartaruga Ninja usando seus poderes especiais. Ó, tirou o 14 e depois meteu a letra ali no cantinho. Da hora o gol, mano. Ó, a letra não foi aquelas coisas, uma perna passou por cima da outra, mas isso a gente nem conta mais nos jogos de futebol hoje em dia que acontece direto. Benzema, o futuro melhor do mundo. Ascenso invadindo a área. Nossa. Que voleio estranho, maluco. Mas foi golaço. Foi golaço. Mas o voleio foi estranho e foi. Peraí, levantou. Mano, o corpo dele girou de uma forma muito estranha, né? Vamos ver agora por outra câmera, ó. Do nada, virou pro outro lado o corpo dele, cara. Uma baita golaço. Ponto. Reus. Borussão tocando a bola. Oxi. Fifi Street. Mas é o Reus, eu gosto do Reus. Então tá tudo certo. Toma. O zagueiro foi pra levar um drible absurdo, né? E mais uma vez o Neuer tomando um gol. Ó. E o Neuer voou dessa vez, hein? Tá maluco que o Neuer voou nesse gol aqui e não tá no papel, não. D.P. Nossa, o uniforme ficou estranho dos dois times. Tá. Agora, D.P. Foi o gol de voleio mais bonito desse vídeo, até o momento. Assim, se a gente levar em consideração que parece mais real, tá? Porque, por exemplo, do Cross foi um absurdo de bonito, né? Que o Cross driblou e meteu o vôlei. Isso aqui, ó. Mais realzinho, né? Mais possível, vamos dizer assim. E a bola pega na trave ainda, né? O Xavi até aplaudiu. Agora é o Salah, rapaziada. Lançamento. Caraca, pegou a zaga toda alta, né? Nossa. Golzinho também estilo FIFA, com esse corte, né? Tinha uma época atrás que esse drible no FIFA era, mano, muito manjado. Todo mundo fazia e todo mundo caía. Era um absurdo. Ó lá. Ele tira ali os três. E depois finalizou bem. Um gol até que de Salah, né? Ih, Messi, Messi. Caraca, o Messi é concentradaço, moleque. O goleiro também não saiu do chão. Ó lá, manos. Pula, meu goleiro. Pelo amor de Deus. Vai, vai. Vai, goleiro. Pula, corto ar. Mas é um baita golaço. Temos mais uma vez aí, ó. Toma. E o Messi fazendo gol em cima do Real Madrid. Vamos de Rashford agora. Oxi. Tem que ir com esses gols, né? Mas foi bonito. Olha a falta que o R7 bateu. Eu nem sabia que dava pra bater falta de letra, mano. Que isso? E mais um gol que pega o goleiro ali desprevenido por cima. Neymar, Neymar. Bora de Ney. Tem que entortar todo mundo. Uh. Neymar, rapaziada. Espero que faça isso na Copa do Mundo, né? Não só o Neymar, mas o Vini Jr. como apareceu aqui também. Olha lá. E é o Neuer, né? A gente descobriu que o Neuer gosta de tomar gol por cima, né, velho? E esse aí ele pulou, tá? Esse aí ele pulou pra caramba. Mas é que a bola foi fazendo uma curva ali que pegou ele. Mais um do CR7. Tentaram puxar ele. Toma. Nossa. Golaço. Ainda tem o suuuu. Mas foi o golaço. Demais. Olha lá. Ficou muito da hora. Que o cara tentou puxar ele. Deu pra ver a camisetinha dele esticada. E aí, mano, ele meteu um chutaço. E o goleiro pulou legal, tá? Isso aí foi legal de ver, ó. O goleiro pulou legal. Só que a bola foi muito forte. Ela foi alta e caiu. Tá vendo? Se liga. Aquela batida que a bola cai muito rápido, ó. No ângulo, mano. Nossa, baita golaço. Temos De Bruyne na sexta posição. Rolou a tabela. Três dedos. Toma. De novo. De Bruyne já fez no começo do vídeo. Agora meteu outro aqui. Ih, ó. Como uma oraçãozinha, né? Olha lá. Caraca, pegou. Ó, essa já não foi tão alta, rapaziada. Se liga. Foi um baita golaço. A curva... Nossa, que curva, mano. Não, esquece que eu falei. A curva foi muito... Foi muito monstra. A bola fez isso aqui, maluco. Tipo... Mano, bizarro. Olhando com aquela câmera de trás mesmo. Olha. Olha. Toma. Quer curva? Então toma. Que isso. Mais um do 6, 7. Ganhou no corpo. Humilhou. Aí aqui já é pra humilhar. É quando você tá jogando contra o seu amigo, tá dando uma goleada. Aí você pega e mete uma dessas, tá ligado? Teu amigo fica pistola, joga o controle no chão, quebra o teu controle e tu fica pistola com teu amigo. Tô brincando. Mas é isso, ó. E passou por cima do goleiro e também ali do zagueirão, né? Ele puxou na hora certa. E aí abusou da habilidade. Estamos chegando aqui perto das primeiras posições. Agora é o Bruno Fernandes. De primeira? Nossa. Aí acertou na veia, tá ligado? Aquele chute que tu acerta na veia é indefensável. Mas é muito forte. Porque, olha, foi em cima do Ederson. Mas, mano, foi tão forte que coitado do Ederson. Olha que bonito como ele pega na bola. Ele pega assim de lado, rapaziada, ó. Pior que olhando esses vídeos aí, me dá vontade de jogar futebol, mano. Dá vontade de ir pra um campinho e só ficar chutando bola no gol. Lewandowski, o melhor do mundo pela FIFA. Uh! Que bike, rapaz. Que bike. E no final das contas, será que Lewandowski vai ficar no bairro de Munique? Né, tá mó novela. Sai, não sai? Eu sei que ele tá metendo um goloso aqui nesse vídeo. Aí foi da hora também, hein? Foi um movimento bonito, rapaziada. Não foi um movimento exagerado. Cara, foi... Vocês viram onde foi? Mas muito no ângulo. Muito no ângulo. Olha lá, o movimento foi legal. Toma. Luke Shaw. Nossa, agora me surpreendi. Ele tá em segundo lugar. Vamos ver o que ele aprontou aqui. Cruzamento de letra. Vai pegar de primeira? Nossa. Meteu o escorpião. Só que não foi qualquer escorpião. Meteu de fora da área. Olha lá, cruzamento. Que isso. E o Ederson, coitado. Poderia esperar um escorpião de qualquer jogador. Menos o Shaw, tá ligado? Poderia ter sido o Cristiano Ronaldo, o Sancho. O vencedor é o Messi. Vamos ver. Meteu um gol olímpico com o Messi. Foi isso. Olha lá. Confesso que eu não vejo muito gol olímpico em FF22. Fiquei surpreso. E foi um baita golaço. É isso. Então, golaços impossíveis aqui no FF22. Tiveram alguns aí que eu realmente achei tipo assim, nossa, que golaço absurdo. Outros eu achei ok. E é interessante ver os goleiros do FIFA sofrendo pra pular, porque eles não pulam. Rapaziada, se tem algum vídeo de FIFA tipo assim, de cobrança de falta, finalizações, chute fora da área, golaços, pode comentar aí o canal. Ou então mandar o link do vídeo pra gente assistir aqui, tá? Tamo junto e até mais.